Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do Doce Realidade Vocês estão falando, nossa, já apareceu com batedeira Essa batedeira, gente, tem uma história que eu vou contar pra vocês rapidinho Bom, eu tenho ela desde 2018, a minha mais antiga Eu tenho ela há 5 anos Fiz resenha no canal dela já uma vez, duas, três, né, após três anos Então eu tenho 5 anos que eu tenho Há um tempo atrás, eu estava batendo com ela Ela parou de funcionar Eita, só que o motor continuou fazendo aquele barulho, sabe? Aí o que aconteceu? Aí eu descobri que a correia aqui de cima dela Ela desgastou, quebrou Levei numa loja que conserta, consertaram para mim Não estava mais na garantia pelo tempo que eu tenho ela E agora ela gira perfeitamente e funciona, né? Naté, você recomenda essa batedeira? Eu recomendo sim, gente, por quê? Mesmo com conserto, valeu a pena, tá? Ela está funcionando de volta normalmente Ela gira aqui, muito legal Tem o batedor globo, tá? Essa é a modelo PHP 500 da Filco, na cor vermelha Originalmente a tigela dela é de plástico Eu vou dar uma opinião sincera sobre essa tigela Eu não gosto muito Ela fica muito riscada com o tempo, tá, gente? Acho que se não souber manter, risca muito na minha visão Então, aí eu fui, eu fui no Mercado Livre Uma tigela de vidro Temperada, bem pesada com a alça Que ela se encaixa, tá, ó Pode encaixar aqui Perfeitamente na sua batedeira Colocar o seu batedor E usar ela perfeitamente, gente Então, olha lá Está funcionando perfeito Bom, cinco anos de uso Para mim, uma vez consertou Valeu a pena, né? Ela não é o melhor modelo de batedeira planetária que existe Vou falar para vocês que a minha batedeira Que eu mais uso também não é Eu gosto de ter ela Porque, pelo fato da tigela de vidro Para vídeos de receitas Para o canal É muito bom Porque é transparente E você consegue ver o resultado da receita Esse é o ponto positivo, né? Mas, entre isso As duas velocidades estão funcionando É muito barulhenta, tá? Ela é muito barulhenta Não tem função pulsar Tem um botão aqui Se levantar, ela liga Levantada, tome cuidado, tá? Batedor globo Ok Raquete Temos a raquete também, ó Nessa batedeira Tem a raquete A raquete E temos também O nosso batedor Gancho Todas as peças originais dela Estou com elas, tá, gente? Se a gente fazer pão, tá? Sovar a massa de pão É legal Porque dá para você ver A massa sovando Então, esse modelo de batedeira Por ela ter o bolo em vidro Para mim que faz receitas Em vídeos É bom As outras eu já não tenho Essa possibilidade De ter um bolo de vidro Vai ter vídeo de receita Com ela de volta Estarei voltando a usar ela Tigela de vidro De plástico Vermelha Igual foi a princesa Eu prefiro a de vidro Mas aqui foi um resumo rápido Ela está comigo aqui Após cinco anos E teve um conserto Tá, meus queridos? Então Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o like Compartilhem E se inscrevam Aqui no nosso canal Canal Doce Realidade Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau